Lula sempre esteve do lado dos cristãos. Durante muitos e muitos anos, eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim, Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? 22 de dezembro de 2003, Lula sanciona a lei da liberdade religiosa. Na frente de padres, bispos, pastores, deputados da comunidade religiosa brasileira, dizer para vocês, se alguém tinha dúvida, a dúvida acabou. É livre o direito de organizar uma igreja e de praticar sua religião. Além disso, foi Lula quem assinou a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus. Lula governou por oito anos e foi o tempo de maior liberdade para as igrejas. Para melhorar a vida do povo, é Lula presidente, o Brasil da esperança.